Música Bom, eu recebi um convite aqui do Gabriel Porque a gente já fez tanta matéria Ele falou que nós tínhamos que falar sobre o lanche de mortadela Que é um dos mais tradicionais Só que a mortadela, ela surgiu há mais de dois mil anos Sem fazer esforço para virar um alimento requintado Que ainda continua na moda Pessoas deixaram de se esconder em suas casas Para comer esse embutido barato, popular, de origem italiana No Brasil, a ascensão da mortadela começou com a chegada das italianas Excelentes mortadelas No Brasil, hoje existem marcas nacionais A mais aplaudida de todas, ainda, é a Cerati É a mesma servida aqui no Rocabar há mais de meio século O consumo nacional desse produto Já ultrapassou as 100 toneladas anuais E o Gabriel, ele sabe o significado da mortadela E vai explicar aqui para a TV Mídia Direta Olá Peter, é um prazer estar conversando com vocês Da revista Mídia Direta novamente E graças a Deus, o Rocabar é uma casa, como você bem disse Que está aqui há mais de 50 anos Há mais de meio século, atendendo a sua família Como se fosse a nossa Servindo produtos muito tradicionais E também contemporâneos Dentre esses mais tradicionais A gente tem a nossa querida mortadela E a Marta, a marca que mais se evidencia Ao longo de todas essas décadas E que o cliente ainda considera como a The Best É a mortadela Cerati E o Rocabar é considerado a casa número 1 A nível Brasil Cerati Temos uma parceria exclusiva E a mortadela Cerati do Rocabar Você só come no Rocabar Ela tem alguns diferenciais também Além do nosso culinário Nossos molhos, enfim Mas é como você disse Se alguém falar para você que criou o lanche de mortadela É um mentiroso Porque o lanche de mortadela é um domínio público É algo que surgiu aí como você falou Há mais de 2 mil anos E ela vem, até tem uma origem da palavra em latim Mortarium Que significa o emprego de almagar a carne A mistura de vários tipos de carne Onde ela é considerada hoje 70% carne bovina E 30% de carne de miúdos Nada de carne de cavalo Como diziam por aí E é um lanche maravilhoso Então nós temos uma mortadela diferenciada Uma mortadela exclusiva Bairroca Nessa parceria com a Cerati E como a novela belíssima foi gravada conosco aqui Foi o lanche mais consumido O pessoal vem atrás da nossa mortadela belíssima Que é a mortadela selecionada roca Levemente aquecida Bem fininha No pão francês Feito há mais de 30 anos pela mesma padaria Para nós Com fatias de queijo Prato premium Orégano Molho roca Tomate seco Bem selecionados Não é conversa fiada É o que é Porque a qualidade tem que estar em primeiro lugar Então a gente junta essa tradição do embutido Com a tradição do roca E hoje você tem aí no mercado municipal No Brasil e até fora Porque a gente também está sendo matéria No jornal The New York Times Como o melhor lanche de mortadela Que está do mundo E o pastel de bacalhau Todo mundo já sabe né Peter Isso E de mortadela O que que você tem de lanches aqui Para oferecer para os seus clientes A gente tem uma variação legal assim digamos Então a gente tem a mortadela tradicional Que seria como a gente sempre fez Seria só a mortadela aquecida ou fria No pão francês Com uma gramagem aproximada de 250 gramas Ou seja os nossos lanches são grandões mesmo É para você vir comer, se iniciar e sair sem fome mesmo Nós temos a mortadela Bella Baby O que seria a Bella Baby? Você quer comer um lanche de mortadela Mas você quer comer com menos gramagem Porque você quer experimentar uma outra coisa Não está com muita fome Então você tem a opção Seria a tradicional Mas só com 100 gramas Que a gente chama de Bella Baby Tem ela com queijo prato premium Também exclusividade do Roca Junto com a nossa marca piquenique de Maringá De queijo exclusivo para o Roca A belíssima como eu disse para você E também uma novidade Que para quem é muito tradicional em fazer lanche de mortadela E criou o pastel de bacalhau E é considerado hoje, modéstia à parte Como um dos melhores pastéis Eu acho que do mundo Porque o pastel é uma comida brasileira A gente figura entre os melhores do Brasil Nós temos também o pastel de mortadela Que em uma outra reportagem Você vai mostrar para os seus internautas Digamos assim Ou telespectadores de computador Inclusive eu sou um Que é a mortadela Cerati Nossa, cubicada Com ervas finas Enfim, depois a gente explica Existe também uma nova tendência De se ir na casa Se empregar mais algumas coisas Usando a mortadela Cerati Gosto de utilizar Cerati Que a gente não trabalha com qualquer Ou com todas as marcas Trabalhamos simplesmente com a que o consumidor Já elegeu a melhor Que é a mortadela Cerati E essa Cerati Você só encontra aqui no Roca Bar No mercado municipal Em uma de nossas lojas Esperando você com aquele choppinho gelado Você vai gostar É isso aí Gabriel Obrigado pela sua entrevista E continuamos Obrigado a vocês Um bom trabalho E venham conhecer o Roca Venham conhecer o nosso lanche E com certeza Como a gente fala Vem que eu vicio você Um abraço a todos Obrigado É isso aí Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto